Olha, esse ano, só gratidão. Eu não tenho nem o que dizer. Eu não esperava que minha vida fosse mudar de uma maneira tão rápida. Enquanto eu estava lá chorando que não sabia o que fazer da minha vida, se eu ia desistir de tudo, parece que veio alguém ou algo que deu um start, que as coisas começaram a mudar para mim. Denise segurou as pontas, assim, real, porque eu estava morrendo de insegurança de fazer aquele clipe. Porque eu colhi muitos frutos de tanta coisa que eu plantei. Foi muito maravilhoso! Olha, eu confesso que eu realizei bastante sonhos. Consegui conquistar bastante coisa, mas sempre tem mais. A nossa vida tem que ser movida pelos sonhos, senão a vida não faz mais sentido. E eu acho que não é próximo passo. Eu acho que eu preciso de asa, porque agora eu quero voar.